Oh glória a Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, já vai entrando dando seu like, dando seu glória a Deus, porque Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração, tá bom? Como é que foi a sua manhã? Foi difícil, não foi? Foi guerra, foi levante do inferno, onde o inimigo tentou de tudo te fazer parar, te tentou fazer você desistir, não é isso? Deus desistir de crer, desistir de orar, desistir de buscar, não é isso? Pois é, hoje Deus trouxe você aqui que Ele quer fazer algo novo na tua vida, Ele quer transformar, portanto você vai olhar para todas as situações que deram errada na sua vida, nesta parte da manhã e você vai profetizar sobre ela, você está entendendo o que Deus está dizendo? Vai profetizar, ah missionária, mas já deu errado, eu já liguei lá, deu errado, profetiza sobre essa situação, porque daqui para tarde Deus vai mudar a tua história, você crê? Esta palavra é tua, foi por isso que Deus te trouxe aqui, não foi sorte nem acaso, você veio aqui para mudança, você veio aqui para Deus transformar, o que deu errado vai dar certo, no nome de Jesus, tá bom? Lembrando você que quando terminar aqui, a oração, a live do meio dia, você vai assistir a das 8 horas da manhã, que foi o décimo dia, representando o mês de outubro, quebra de maldição, mas irmãos, foi benção que Deus fez na manhã de hoje, desde o momento que eu comecei a preparar a live, o Espírito Santo dizia, Essa live vai ser uma live de benção, esta live Deus vai falar poderosamente, e Deus falou poderosamente irmão, você pode ter certeza, então você que perdeu, porque teve que sair, você que perdeu, porque perdeu a hora, você que foi resolver um assunto, e não deu para assistir, então portanto, terminando aqui, volta lá, porque a benção que foi derramada na live das 8, vai ser derramada sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Ei, me diz uma coisa, você já olhou para essa situação que deu errado e profetizou sobre ela? Já profetizou sobre o teu casamento, que está em crise? Já profetizou sobre o teu filho que não aprende no colégio? Já profetizou sobre esta enfermidade? Já profetizou sobre esta situação que você vai resolver daqui para tarde? Essa palavra é para a tua vida, onde Deus vai falar poderosamente contigo. Profetiza. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, que Davi chegou até o gigante Golias e disse, ainda hoje, eu vou entregar a tua cabeça, eu vou cortar a tua cabeça e vou entregar o teu cadáver para as aves do céu e a besta-feras. E assim a Bíblia diz que aconteceu, no mesmo dia, Davi profetizou, aconteceu, o gigante foi morto por Davi. Hoje Deus está dizendo, profetiza neste vale, profetiza em meio às guerras, profetiza em meio a esta afronta, profetiza em meio a esta enfermidade, porque tudo que você profetizar, diz o Senhor, ainda hoje, diz o Senhor, vou entregar a vitória nas tuas mãos. Davi chegou diante de um gigante enorme, meu irmão. Davi, só para você entender, era um simples pastor de ovelha. Nunca tinha, ele nunca tinha lutado com homem nenhum, principalmente com o gigante, muito menos com o gigante. Mas quando ele viu aquele gigante afrontando o Deus dele, a Bíblia vai dizer que ele já foi na direção do gigante, profetizando, olha, ainda hoje, eu vou cortar a tua cabeça, vou entregar o teu cadáver às aves dos céus. Olha só, irmãos, que fé foi aquela? Um jovenzinho, simples pastor de ovelha, ele olhou, bateu o olho e já profetizou. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei que guerra você se encontra, mas você vai profetizar sobre esta guerra, você vai profetizar sobre esta enfermidade que bateu na tua porta, você vai profetizar sobre esta situação que deu errado hoje, porque na parte da tarde, diz o Senhor, tem vitória chegando na tua mão e tudo que você profetizar agora, eita! Deus vai entregar nas tuas mãos hoje, você crê? É para quem crê? Talvez você for entregar um currículo de manhã e diz, eu não botei fé que vai dar certo aquela empresa, profetiza, diz, olha Senhor, na minha cabeça talvez dê errado, mas eu quero profetizar no teu nome que vai dar certo, que esta porta vai se abrir. Talvez a enfermidade bateu na sua porta, você vai olhar para ela e dizer, olha, eu profetizo a cura sobre a minha vida, eu profetizo a restauração sobre o meu casamento que aos olhos humanos está destruído, você vai profetizar a restauração sobre este casamento. Sabe, meu irmão, o cristão tem que viver por fé, se o cristão andar por vista, ele tropeça, se o cristão andar por vista, ele para no meio do caminho, mas quando o cristão, eita Deus, ele anda por fé, não tem gigante que ele não derrube, me lembrou também de Josué, Deus mandou Josué rodear a cidade de Jericó, mas antes da primeira volta acontecer, Deus já chegou e disse, Josué, estou entregando nas tuas mãos hoje Jericó, eita Deus, é forte isso aqui, eu quero profetizar sobre a tua vida, todos aqueles que têm se levantado contra você, têm te afrontado, têm levantado o falso, têm te caluniado, hoje Deus manda dizer para ti, estou entregando nas tuas mãos, isso é para quem crer, meu irmão, estou entregando nas tuas mãos a enfermidade que chegou na tua casa hoje, sabe, estou entregando nas tuas mãos a tua cura, diz o Senhor hoje, estou entregando nas tuas mãos a restauração do teu casamento, isso é para quem profetizar, o que você profetizar é o que vai acontecer na tua vida, então profetiza na autoridade o nome do Senhor Jesus, por Davi não teria vencido aquele gigante, por ele próprio, sozinho, não teria vencido, mas ele foi no nome do Senhor, tu vens a mim com espada, lanças e escudo, diz Davi ao gigante, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, viu meu irmão, eita, eu quero profetizar sobre você que tem a sua empresa, alguém marcou de ir na tua empresa hoje, para fechar o negócio, deixa eu profetizar sobre a tua vida agora, em nome de Jesus eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que este negócio vai ser fechado, você crê? É para quem crê, se você crê vai confirmando nos comentários, eu creio, eu recebo no nome de Jesus, ei, talvez uma situação se levantou no teu caminho hoje e deu errado, eu quero que você vá nos comentários agora, o que está dando errado? É o teu casamento? É uma enfermidade? Vai escrevendo aí, casamento, enfermidade, negócio, porta de trabalho, saúde, vai profetizando, vai colocando aí nos comentários o que você vai profetizar sobre essa situação hoje, eu quero profetizar no nome de Jesus, o que dois ligar na terra, a Bíblia diz, é ligado no céu, então nós dois vamos ligar a nossa fé agora, unir a nossa fé e vamos ligar a vitória sobre a tua vida e vai ser ligado no céu, você crê? E em nome de Jesus, ainda hoje, vai ter resposta positiva para a tua vida, em nome de Jesus. Você que está profetizando sobre a situação, põe tua mão no teu coração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, eu estou junto com os teus servos agora. Senhor, na parte da manhã, muita coisa deu errado, viu Senhor? Senhor, ô Deus, talvez essa pessoa agora colocou aí, ela vai profetizar sobre o casamento dela, a restauração, eu uno a minha fé com essa pessoa, Pai. Eu profetizo a restauração deste casamento agora, a restauração, no nome de Jesus. Eu profetizo que esta penina vai sair do meio deste casal, eu profetizo que a visão espiritual deste homem será aberta, no nome de Jesus. Eu profetizo a cura, essa pessoa que escreveu aí, precisa de cura. Eu profetizo, uno a minha fé com você agora, eu profetizo a cura sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo para você, que levou o teu currículo na parte da manhã, mas está meio descrente que vai dar certo, eu profetizo que esta porta de trabalho vai ser aberta, eu uno a minha fé contigo. Eu profetizo que essa porta de trabalho vai se abrir. Eu profetizo que você que vai agora levar o teu currículo na parte da tarde, vai resolver uma situação que aos teus olhos está difícil. Eu profetizo que já deu certo, no nome do Senhor Jesus. Pai, vai quebrando laço, embaraço, projeto diabo, amarração, impedimento, muralha do inferno, vai caindo por terra no nome de Jesus agora, Pai. Eu profetizo que já deu certo, todas as muralhas, como a muralha de Jericó foi ao chão, essas muralhas também que tem servido de impedimento para a tua vida, já estão caindo por terra no nome de Jesus. Você crê? Se você crê, vai nos comentários de diga, eu creio, eu tomo posse da minha vitória. Fique na paz do Senhor, não sai sem dar o seu like, tá bom? Então, saindo daqui agora, você vai lá para a live das oito horas e você vai tomar posse de tudo que foi falado na live de manhã, vai tomar posse para a tua vida. Mês, outubro, quebra de maldição. Você vai aprender como que essa maldição vai ser quebrada na tua vida e vai ser benção. Fique na paz do Senhor até as dezoito horas, ao vivo, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe grandemente a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Usar o teu like é muito importante. Deus abençoe. Se inscreva no canal, se você estiver pela primeira vez. Deus abençoe ricamente.